A Dona de Opesar 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 O que é isso? Amém. 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 C'estін. O que é que é que é que é que é? O que é 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 Não é quebra, não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. 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 Não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra. Não é quebra, não é quebra, não é quebra. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?